Seja bem-vindo a mais um ensino fiel Transubstanciação, consubstanciação, presença espiritual, memorialismo Essas difíceis e diferentes palavras estão falando da mesma coisa, a ceia do Senhor Embora seja uma ordenança inquestionável quanto a sua necessidade Há vários posicionamentos entre os cristãos sobre o seu significado e formas de a ceia do Senhor ser ministrada Nesta aula do curso Introdução à Eclesiologia Batista Veremos sobre estas principais posições e qual a posição tradicional batista Acerca desta importante ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo Pedimos que avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas Ensino Fiel, episódio 56, A Ceia do Senhor, com Judicleis Santos Aula do curso Introdução à Eclesiologia Batista Que está disponível na íntegra em nossa plataforma Fiel Digital Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula do curso Fiel Vamos pensar sobre a ceia do Senhor Então certeza será um tempo de grande edificação para nós Meu nome é Judicleis Santos, sou professor de teologia E tenho uma alegria de caminhar com vocês Apresentando um panorama geral dessa doutrina Tão preciosa para nós cristãos Nós sabemos que há duas ordenanças de Jesus Batismo e ceia do Senhor O batismo é uma expressa ordem de Jesus É um rito de iniciação na vida cristã Que simboliza a regeneração do coração Essa transformação que o Espírito da Graça opera em nós Se o batismo é um rito de iniciação A ceia é um rito de permanência Você ao comer do pão e beber do cálice Você está reafirmando, confirmando A sua permanência no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Então, vamos pensar sobre alguns pormenores Dessa preciosa doutrina da nossa fé Em algumas tradições cristãs Essa ordenança é chamada de Eucaristia Essa é uma palavra que vem do grego Que significa ação de graças Então, de acordo com o Evangelho de Jesus Os chamados Evangelhos Sinóticos Foi o Senhor que instituiu a ceia Naquele contexto da Páscoa Quando ele reuniu seus doze discípulos Antes de ser traído Então, além de Mateus, Marcos e Lucas O apóstolo Paulo Também faz uma apresentação Eu diria uma brilhante apresentação Uma primorosa exposição das verdades relacionadas a ser do Senhor Quando ele exorta os coríntios A administrá-la corretamente Então, quando nós olhamos o quadro geral Do Novo Testamento E no início da igreja cristã No livro de Atos Identificamos alguns pontos muito claros Relacionados à ceia Primeiro A ceia do Senhor é celebrada com frequência Atos capítulo 2, verso 42 Indica então que Os cristãos primeiros Celebravam a ceia com frequência E o objetivo primário era Rememorar a obra de Cristo Trazer à memória A obra de Jesus Sua morte e ressurreição Ao mesmo tempo Nutrir a fé Ser fortalecido na fé E na comunhão Uns com os outros Paulo aos Coríntios Capítulo 15 Trata Esse tríplice Propósito Rememorar a obra de Cristo Nutrir a fé E fortalecer a comunhão Destaca-se ainda que Havia Uma estreita Relação Entre O batismo E a ceia do Senhor Como eu disse para vocês O batismo é um rito de iniciação A fé é tornada pública No ato do batismo E a ceia É um rito de permanência De confirmação Então apenas os crentes batizados Podiam Participar Da ceia Então Esses são Os pontos basilares Quando nós abrimos os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas E A carta de Paulo A igreja em Corinto Permita ler para vocês Mateus capítulo 26 O texto diz assim Enquanto comiam Tomou Jesus um pão E abençoando-o Partiu E deu aos discípulos Dizendo Tomai, comei Isto é o meu corpo A seguir Tomou um cálice Tendo dado graças Dei aos discípulos Dizendo Bebei Dele todos Porque isto é o meu corpo O sangue Da nova aliança Derramado em favor De muitos Para a remissão De pecados A ser do Senhor Foi instituída Para a edificação Do seu povo Mas infelizmente No curso da história Surgiram Muitas controvérsias Debates Algum deles Absolutamente Inocuos Mas infelizmente Essas posições conflitantes Expressamente Ordenada por Jesus Praticada pela igreja Ela tem sido objeto De intensa Controvérsia Católicos e protestantes Têm visões Diametralmente Opostas Quanto a desse assunto E entre os protestantes Também Há controvérsia Quanto à natureza E os efeitos Da ceia Então vamos Fazer um panorama geral Dessas quatro Perspectivas distintas Para que vocês tenham Uma visão panorâmica A primeira delas Nós vamos chamar De transsubstanciação católica A doutrina Da transsubstancialização É a posição Oficial Da igreja católica E segundo Essa perspectiva A ceia do Senhor É uma representação Do sacrifício De Cristo Pois o pão E o vinho Tornam-se realmente O corpo E o sangue De Jesus Então na celebração Da eucaristia Expressão mais usada Dentro dos católicos A substância do pão Se transforma No corpo físico De Cristo E a substância Do vinho No sangue físico De Jesus Eles literalmente Pegam a expressão Isto é o meu corpo Isto é o meu sangue E interpretam Literalmente O professor Greg Allison Diz assim A transsubstanciação É efetuada Quando o bispo Ou sacerdote Eleva primeiro o pão E depois o cálice Invoca o Espírito Santo E em seguida Relata a instituição Da ceia Na narrativa Da instituição Então você tem Na perspectiva católica O pão E o vinho Que com a oração Do sacerdote Do bispo São transformados Os elementos Você tem ali agora O corpo E o sangue De Jesus A pessoa pergunta Por que o pão E o vinho Não mudam de aparência Está diante Dos nossos olhos O pão E o vinho E a resposta A essa pergunta Foi oferecida De forma magistral Sistemática Pelo teólogo medieval Tomás de Aquino Sabemos que Aquino É herdeiro Da tradição aristotélica Da filosofia De Aristóteles E ele usou Uma distinção Filosófica Para justificar O que mais tarde Foi chamada De transsubstanciação Segundo Tomás de Aquino Existe uma distinção Entre a substância A essência E o acidente A forma exterior Para explicar Esse fenômeno Então Segundo ele A aparência Embora seja a mesma A substância Foi mudada Daí o nome Transsubstanciação A doutrina Da transsubstanciação Ela é Formulada Por Tomás de Aquino Ela é ratificada No quarto Conselho de Latrão Em 1215 Então Os católogos Acreditam Isso está documentado Que de fato Com a oração Do bispo Do sacerdote O pão E o vinho São transformados No corpo E no sangue De Cristo Embora Não sejam Percebidos A essência Foi transformada A segunda Perspectiva É chamada De consubstanciação Luterana Antes do advento Da reforma No século XVI Outros reformistas Dentre os quais Poderíamos citar Aqui Will Cliff Eles Denunciaram Essa prática Romana Essa doutrina Da transubstanciação Lutero Por exemplo Mais à frente No século XVI Acusou Tomás de Aquino De não ter Apoio Nem nas escrituras Nem na tradição Da igreja Ele chamou De milagre Da transubstanciação Ele ressaltou Que era uma doutrina Nova Que não tinha um par Em 1200 anos De fato A própria palavra Transubstanciação Foi cunhada Em 1140 Por uma pessoa Que no futuro Seria O Papa Alexandre III E apenas No século XIII Ela é Ratificada No quarto Conselho de Latrão Então o reformador Martim Lutero Ele Rejeitou O conceito De transubstanciação Da igreja romana Porque para ele Não existe A transformação Literal E substancial Do pão e do vinho Os elementos Não são Transubstanciados E com o propósito De se manter Afastado Dessa perspectiva Católica E ao mesmo tempo Manter uma reverência Em relação aos elementos Lutero defendeu O que Passou a ser chamado De união Entre o corpo E o sangue de Cristo A substância do pão E do vinho Na mesa do Senhor Vou ler para vocês Aqui um trechinho Do catecismo Maior de Lutero O que é o sacramento Do altar É o verdadeiro corpo E o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Instituídos Pelo próprio Cristo Sob o pão E o vinho Para nós cristãos Comermos E bebermos Então segundo Lutero Embora os católicos Sejam errados Ao defender Que o pão e o vinho São transformados No corpo e sangue De Jesus Jesus está Verdadeiro E completamente Presente No sacramento Ele está defendendo Portanto Uma união Sacramental Isto é O que existe Não é a transformação Das substâncias Mas sim Uma união delas Daí o nome Consubstanciação A posição Teológica dos luteranos Tem sido ilustrada Da seguinte maneira Inclusive O doutor Wayne Gruden A usa Assim como a água Está presente Em uma esponja A água Não é A esponja Mas está presente Em Com E sob a esponja Portanto Essa é a perspectiva Luterana Em relação A ser do Senhor A terceira posição Ou a terceira Perspectiva histórica Em relação A ser do Senhor É chamada de Presença espiritual O entendimento Calvinista Da ceia Os reformados Seguem a posição Defendida por João Calvino Para o teólogo Genebra Cristo está Espiritualmente Presente na ceia Na contramão Do ensino católico E luterano Os reformados Rejeitaram A ideia De presença Física Os católicos Diziam Lembrem-se Os elementos São transformados Embora a aparência Seja mantida A substância Foi transformada Os luteranos Diziam E ainda afirmam Que na verdade Os dois elementos Estão presentes Como a água Numa esponja Os reformados Rejeitaram A ideia Da presença Física De Jesus O pão E o vinho Simbolizam O corpo De Jesus O sangue De Cristo E servem De sinais Visíveis De uma presença Mística De uma presença Espiritual Então Calvino Por exemplo Ele substancia Fundamenta A visão sacramental Da ceia A partir de João Capítulo 6 Seu argumento É muito simples Assim como o pão E o vinho Alimentam a vida física A alma Também é alimentada Por Cristo Essa perspectiva Reformada Da ceia É muito bem Sintetizada No documento Magno Entre os reformados A confissão de fé De Westminster Lerei para vocês Ouçam Os que comungam Dignamente Participando Exteriormente Dos elementos Visíveis Deste sacramento Também recebem Intimamente Pela fé A Cristo Crucificado E todos os benefícios Da sua morte E nele se alimentam Não carnal Ou corporalmente Mas real Verdadeiro Espiritualmente Não estando O corpo E o sangue De Cristo Corporal Ou carnalmente Nos elementos Do pão E do vinho Nem com eles E sob eles Mas espiritual E realmente Presentes A fé Dos crentes Nessa ordenança Como estão Os próprios elementos Aos sentidos Corporais Então a posição Reformada Na contramão Da perspectiva Católica E luterana É que não há Presença física De Jesus Mas a presença Espiritual No sacramento Na ordenança Da ceia Uma quarta Perspectiva Que ganhou Grande aceitação E é Majoritária Entre os evangélicos Na atual conjuntura É o que nós Podemos chamar De memorial Zwingliano A ceia do Senhor É vista Como Um memorial Simbólico Que aponta Para a obra De Cristo Essa foi a posição Elaborada Pelo reformador Suíço Wierke Zwinglio O reformador Rejeitou Tanto a posição Católica Quanto a luterana E na visão De Zwinglio Os defensores Tanto da Transubstanciação Quanto da Consubstanciação Cometem o mesmo Erro Qual é o erro A interpretação Literal Ele foi muito Influenciado Por um homem Chamado Cornelius Owen Que entendeu Que a interpretação Mais adequada Da expressão Isto é o meu corpo Seria Isto representa O meu corpo Então os católicos Então os católicos Diziam Isto é o meu corpo Olha Então o corpo De Cristo Está presente Nos elementos Do pão E do vinho Zwinglio Então refuta Dizendo que Isto é o meu corpo É na verdade Uma Expressão Figurada É uma representação Para citá-lo Textualmente Ele diz assim Nas palavras Isto é o meu corpo O termo isto Significa o pão E o termo corpo Significa o corpo Que foi morto Em nosso lugar Portanto a palavra É Não pode ser Entendida Literalmente Pois o pão Não é o corpo Que não pode ser Em outras palavras Ele vai argumentar Que Quando Jesus diz Isto é o meu corpo Ele está dizendo Isto representa O meu corpo Outro argumento Muito forte De Zwinglio É que a frase Façam isto Em memória De mim Aponta para o caráter Simbólico Memorial Portanto o pão E o vinho Simbolizam o corpo E o sangue De Jesus A ser É um memorial Da redenção Traz à memória O que Cristo fez Em favor Do seu povo O texto de Paulo aos Coríntios Tem sido usado Pelos herdeiros Dessa tradição Zwingliana Para defender A posição Memorial Os batistas Em ligerais Estão associados A essa posição Memorialista Bruce Milne Um teólogo inglês Diz A ceia é Simplesmente Simbólica Lembrando Vivamente Ao comungante Aquilo que Cristo Fez em seu favor Na cruz E apelando Para uma nova Dedicação de sua vida A Deus A luz do Calvário Então a ceia do Senhor É um memorial Perpétuo Ordenado por Cristo Para ser praticado Por seus discípulos Em sua memória Até o retorno Triunfal No entanto Temos observado Um movimento De resgate De uma Herança Digamos assim Batista Que tenta Coadunar A posição Memorialista Vinculada A figura De Zwinglio Com a presença Espiritual Vinculada A tradição Calvinista Então nem todos Os batistas Consideravam a ser Do Senhor Exclusivamente Um ato simbólico Diz o doutor Greg Allison Para vocês terem Uma noção disso Um documento Antigo Que ainda pouco Eu citei A confissão De fé Batista De 1889 Aponta Que a posição Batista É uma espécie De amálgama Entre A visão Memorialista E ao mesmo tempo Mantém A presença Espiritual De Cristo De fato A ser Não apenas Simboliza O que Cristo Fez Mas também Nutre A fé Daqueles Que recebem O pão E bebem O cálice Pela fé Ouçam A ser O Senhor Jesus Foi instituída Por ele Na mesma noite Que foi traído Para ser Observado Nas igrejas Até o fim Do mundo A fim De lembrar Perpetuamente Ser um testemunho Do sacrifício De sua morte Para confirmar Os crentes Na fé E em todos Os benefícios Dela decorrentes Para promover A nutrição espiritual E o crescimento Deles Em Cristo Para encorajar O maior engajamento Deles Em todos Seus deveres Para com Cristo Para ser um elo Em um penhor Na comunhão Com ele E de uns Para com os outros Há uma obra Publicada pela Editora Fiel Igreja O Evangelho Visível Escrita pelo Pastor Mark Dever Dever defende A ideia De que A ceia É a presença Simbólica Significante Isto é Existe de fato Uma espécie De Amálgama Entre a visão Memorialista E a visão Da presença Espiritual Michael Reik Historiador Batista Tem feito um grande Trabalho de resgate Das perspectivas Batistas E ele defende Que a ceia É realmente Um memorial Mas ao mesmo tempo Cristo está presente Espiritualmente Então não é apenas Uma memória Mas ao mesmo tempo Precisamos dizer Que a ceia Ela nutre A nossa fé Porque Cristo está presente E edifica o seu povo Que participa Do memorial Pela fé Em resumos Cristãos celebram A ceia do Senhor Como expressão De subediência E fé E creem Que o crucificado Ressuscitou E retornará Triunfante O texto clássico De Paulo Aos Coríntios Capítulo 11 Nos ajuda A entender isso Porque eu recebi Do Senhor Que também Vos entreguei Que o Senhor Jesus Na noite Que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu E disse Isto é meu corpo Que é dado por vós Fazer isto em memória De mim Por semelhante modo Depois de haver seado Tomou também o cálice Dizendo Este cálice É a nova aliança No meu sangue E fazer isto Todas as vezes Que o bebês É em memória De mim Porque todas as vezes Que comer Dizeste pão E beber Diz o cálice Anunciais a morte Do Senhor Até que ele Venha Essa passagem De Paulo aos Coríntios Capítulo 11 Mostra-se Como memorial E ao mesmo tempo Esse memorial Ele confere Graça A aqueles Que tomam Pela fé Para citar Mais uma vez O doutor Wayne Gruden Na sua obra Teologia Sistemática Ele Afirma Que esse memorial Da redenção Simboliza Quatro realidades Muito importantes A primeira delas É a morte de Cristo Então a ceia É o evangelho Exposto diante Dos nossos olhos E aqui eu faço Uma observação Muito importante Nunca podemos perder De vista Que a ceia Não pode ser praticada Como um apêndice No culto A ceia É o evangelho Dramatizado A ceia É o evangelho Exposto diante Dos nossos olhos Quando comemos do pão E bebemos do cálice Estamos reconhecendo A obra perfeita Suficiente E definitiva De Jesus Na cruz Ele morreu Por nossos pecados E ressuscitou Para a nossa justificação Portanto a ceia Está diretamente relacionada A morte vicária Penal E substitutiva De Jesus Segundo A nossa participação Nos benefícios Da morte de Cristo Se o batismo É rito de iniciação A ceia É rito de permanência Nós somos beneficiados Com a morte de Cristo Naquela cruz Então ao comer do pão E beber do cálice Nós estamos confirmando A nossa fé No Senhor Jesus O doutor Lloyd Jones Ele diz assim Quando tomamos a ceia Não apenas Nos lembramos de algo Estamos Não só nos dedicando A um ato memorial Ou comemorativo Nem estamos Meramente colocando Os nossos distintivos De membros da igreja Ainda que estejamos Fazendo isto Mas muito mais que isso Quando recebemos O pão E o vinho Deus está nos dizendo Que somos Participantes Dos benefícios Desse novo pacto A ceia É também Um momento De renovação Do pacto Do compromisso Com Cristo E com o seu povo Isso é maravilhoso Terceiro elemento A ceia É alimento espiritual Sim Por isso O mais adequado Nosso entendimento É que a ceia Seja vista Como memorial E ao mesmo tempo A presença De Cristo No meio do seu povo A nossa fé É nutrida Fortalecida No momento Em que nós Pela fé Comunitariamente Como corpo De Cristo Participamos Deste momento Solene Que é A celebração Da ceia Ou como diz A tradição E a confissão De fé Para promover A nutrição espiritual E o crescimento Deles Em Cristo E por fim A ceia aponta Para a unidade Dos cristãos A fé tem sua dimensão Privada Pessoal Mas também tem Sua dimensão Pública E comunitária Nós somos o povo Salvo pela perfeita obra De Cristo Na cruz Nos reunimos Como irmãos E irmãs Em torno Do evangelho Do Deus Que Nos fez Um único povo Paulo aos corintios Diz Porque nós Embora muitos Somos unicamente Um pão Um só corpo Porque todos Participamos De um único pão A unidade cristã É simbolizada Na ceia Por isso Essa dimensão Comunitária Igreja reunida Diante do Cristo Ressurreto Para glorificá-lo Por sua obra E Confirmar A sua unidade Nele Quem pode participar Da ceia do Senhor Somente os que Crêem em Cristo Tem que haver Coerência Se há O batismo É um rito de iniciação E a ceia É um rito de permanência Não faz nenhum sentido Você permanecer Em algo que não começou ainda Então o batismo Ele é Um critério Um requisito Para A participação Da ceia Somente os que foram Batizados Devem ser Aceitos Na mesa Devem participar Da ceia do Senhor Isso é um ponto Que não se pode Ignorar Razão pela qual A igreja Tem que manter Esse critério O bispo John Riley Diz assim É algo terrível O crente achasse Incapacitado De receber Essa ordenança Porque isso equivale Não estar preparado Para morrer Também Não é menos Terrível Receber os elementos Da ceia De modo indigno Portanto Isso equivale A provocar a Deus Razão pela qual Naquele texto magro De 1 Coríntios 11 Paulo fala Sobre O autoexame Examinai-vos Pois o homem A si mesmo E assim como A do pão E beba do cálice O autoexame Portanto É necessário Para que A ceia Seja Celebrada De forma adequada Contrição Do coração Confissão De pecados Arrependimento Verdadeiro Uma convicção Completa E total Dependência Na graça De Deus Tudo isso Habilita o crente A participar Dignamente Da ceia Comer do pão E beber do cálice Em memória De Jesus Então a ceia do Senhor É um símbolo Muito precioso E devemos lembrar Sempre com um profundo Senso de maravilha Alegria Temor E júbilo No evangelho Os antigos Costumavam Sugerir Exortar a sua Congregação A olhar para a ceia Em algumas dimensões Então quando você Está celebrando a ceia Você é exortado Chamado a olhar Para trás Olhar para o passado Olhar para aquilo Que aconteceu lá atrás Em Jerusalém No Calvário A ceia aponta Para a morte De Cristo Naquela cruz Então a ceia Começa com esse exercício De olhar Para o que Deus Fez em Cristo Naquela cruz Ao mesmo tempo A ceia nos convida Também a olhar Para os lados E a perceber Que nós não estamos Sozinhos Não é uma fé Exclusiva Apenas Tem essa dimensão Pessoal Uma fé comunitária Também É igreja Reunida Somos irmãos e irmãs Chamados para caminhar Juntos Em unidade Ao mesmo tempo A ceia nos remete Para o alto Por isso a expressão E tendo dado graças A ceia nos convida A olhar para o alto E agradecer a Deus Pela redenção Que ele provou Seu por meio Do seu filho E a ceia também Nos aponta Para o futuro Porque a ceia É o elo Entre a primeira E a segunda volta De Jesus Entre a primeira E a segunda de vento Ele exortou Que nós praticarmos a ceia Até que ele venha E de fato ele voltará Portanto a ceia É um momento Muito especial Para a vida da igreja E a gente precisa Recuperar Esses elementos basilares Para praticar a ceia De forma adequada Seja Deus gracioso E nos abençoe Na comunhão do seu corpo Na comunhão da igreja Olhando sempre para Cristo Crucificado e ressurreto Deus te abençoe Obrigado por ter nos acompanhado Em mais um episódio Do Ensino Fiel Não se esqueça De avaliar Ou curtir este episódio E de compartilhar Também com outros irmãos Até a próxima Que Deus te abençoe